Hoje a gente tá aqui na igreja, a gente vai gravar um vídeo muito especial de parkour aqui com o Gabriel Ele tá indo embora, mas ele já vai voltar, ele só tá indo entregar um amigo lá, ele já vai voltar pra gente gravar o vídeo Então, tá um barulhinho porque tá ensaiando ali na igreja, então esse vai ser o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like Aqui na descrição, você desce a tela, só descer, vai aparecer ali um like, né, assim e um dislike Você dá o like se gostou do vídeo, também em cima vai ter, você aperta aqui a opção de ter, né, a descrição Você aperta, aí vai ter o sininho, você aperta e ativa, aí pronto, você já consegue a descrição do vídeo Aí vai aparecer a opção, você receberá toda a notificação do canal Então, a gente vai gravar esse vídeo aqui mesmo, enquanto ele chegar, isso vai ser surreal Então, falou